Oi todo mundo, então, hoje eu vim aqui para responder uma tag que eu já respondi há um tempo atrás, mas estou respondendo novamente, acho até que terei já excluído o outro vídeo, que é a tag do que eu carrego na minha necessaire. Bom, a minha necessaire é essa, grandona, porque em épocas de aula, às vezes eu saio de casa da manhã e só volto à noite, então, carrego essa necessaire aqui. Ela é toda pitipó, acho linda, ela tem esse compartimento aqui, que atualmente eu não tenho levado nada, mas normalmente se eu boto alguma coisa, eu tenho até dinheiro. Enfim, vamos lá o que eu carrego nessa. Eu carrego um espelho, meu é de oncinha, assim, ele é meio fofinho aqui, tipo uma lufadinha, então é o espelhinho, duas partes. Carrego um porta absorvente, carrego um álcool gel. Gente, eu tenho muita mania, assim, de limpeza com as mãos, tenho uma certa neura até. Então, até meus colegas ficam falando que eu tenho algum problema, porque eu chego em aula, passo o álcool gel. Se eu vou no banheiro e volto, passo o álcool gel. Saí para o intervalo, voltei e passo o álcool gel. Então, isso é assim. E logo após passar o álcool gel, eu passo um creminho nas mãos, porque o álcool deixa a minha pele ressecada. Esse daqui, eu tenho vários creminhos pras mãos, mas esse daqui é de erva doce, adoro o cheirinho, muito gostoso. Então, sempre, depois de passar o álcool gel, eu passo o creminho pras mãos, então ele tá sempre comigo. Carrego uma escovinha de cabelo. Ok. Deixa eu ver o que mais. Ah, eu tô sempre, sempre, sempre com remédinho pra dor de cabeça. Esse daqui até acabou, porque eu tomei o último ontem, mas é neosaldina e paracetamol, porque eu tenho muita, muita, muita dor de cabeça. Eu até sofro de enxaqueca crônica, então eu tô sempre com um remédio pra dor de cabeça, enfim. O que mais que eu carrego? Eu carrego uma lixa de unha. Uma. Escova de dente. Vocês devem estar se perguntando, e as maquiagens, né, gente? Calma. É que essa é uma necessária de todo dia, então tem que ter de tudo um pouco. Bom, agora vamos às maquiagens, que sinceramente, eu carrego muito pouca maquiagem. Eu carrego um blushzinho. Esse daqui é da Natura. Ele é na cor... 3? É. Porque ele é pequenininho. Assim. Super rosinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Aqui. Super rosinha. E junto, eu carrego este pincelzinho aqui, que é o SS150, que é a versão travel da Sigma. Então, ele seria a versão travel do pincel pra pó. Mas como ele é pequenininho, ele cabe bem nas maçãs, eu carrego ele sempre pra passar o blush. Carrego um batom, normalmente. Porque, assim, dia de semana eu uso mais gloss, porque eu tô de uniforme e tal. E no fim de semana eu tenho aula nos fins de semana, nos sábados. E aí a gente pode ir com outra roupa. Aí eu levo na necessária o batom que eu escolhi pra usar aquele dia. Aí aqui tá até o que eu usei no último fim de semana, que é o Power, da NYX. Mas o batom, ele vai sempre mudando, de semana pra semana. E carrego o gloss. Eu tava cheia de gloss da necessaire, porque às vezes eu vou botando, passo de manhã e já boto na necessaire. E eu tirei, mais ou menos, quase todos que estavam. Eu só deixei um, que eu carrego todo dia. Todo dia. Que é o gloss da história Secret. Se você quiser que é na cor, se for de neve, eu já falei bastante. deles nos meus vídeos. Eu amo os gloss da Victoria's Secret. Então esse daqui, desde que eu ganhei, tá sempre na minha necessaire. E carrego, por último, presilhinhas, coisinha pro cabelo, pra sempre ter a mão. E acabou. Terminou-se. Bom, gente, eu não carrego muita coisa. Vocês viram que de maquiagem até é pouquíssima coisa. Porque é uma necessaire que tá sempre na minha bolsa, que é a minha necessaire pro dia a dia. Como eu disse, eu saio de manhã e volto à noite, muitas vezes. Então, tem que ter escova de dente, até eu sempre carrego a pasta, só que agora ela tá solta na minha bolsa. Não tava dentro da minha necessaire, mas também tem sempre uma pasta de dente, escova pro cabelo, e maquiagem acaba só sendo, assim, o básico, essencialzinho. Até eu gosto de levar um corretivo, mas não tava aqui neste momento. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar, avaliar e se inscrever. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!